Terminou de madrugada a reconstituição da morte do menino Rafael, de 11 anos, no Rio Grande do Sul. A mãe assumiu o crime e disse ter dado uma dose alta de calmante ao menino. O laudo aponta asfixia por estrangulamento. Alexandra Dogokensky, de 33 anos, voltou à casa onde diz ter matado o filho, escoltada por 60 policiais. Ela passou mal várias vezes durante o procedimento. Na cena do crime, reproduziu para peritos a versão apresentada por ela do que aconteceu na madrugada de 15 de maio. Para a defesa, a partir da reconstituição, vai ser possível provar que Alexandra não teve intenção de matar e assim diminuir a pena. Não adianta querer o que não existe. O que existe aqui é uma tragédia terrível. Ela é homicídio culposo, ela deve ser condenada no homicídio culposo e na ocultação de cadáver. Apenas isso. Durante a reconstituição, Alexandra não se sentiu em condições de carregar o boneco com a mesma altura e peso do filho dela. Os peritos, então, refizeram o trajeto daqui da casa da família até o local onde o corpo foi encontrado, com informações repassadas pela mãe. Segundo a polícia, a tese da defesa de que não houve intenção de matar não se confirma. A investigação aponta para um crime planejado, onde Rafael foi estrangulado e que a mãe teve ajuda de outra pessoa. A gente mantém a linha de que ela agiu de forma intencional, por N motivos. Primeiramente, ela dá uma dose de medicamento para uma criança que ela não tinha conhecimento qual era o efeito que poderia ocorrer com essa criança e a partir daí a gente já enxerga o dolo dela. Os exames preliminares mostram que a causa da morte do menino foi asfixia por estrangulamento. Os laudos periciais devem ficar prontos em um mês e serão decisivos para apontar o que, de fato, aconteceu dentro da casa da família.